Como você pode medir se um prefeito é ou não é bom de serviço? Imagine que este metro represente os quatro anos de mandato de um prefeito. Quatro anos é tempo suficiente para fazer bastante coisa, não é? Por exemplo, fazer uma trincheira na Antônio Carlos, criar uma guarda municipal, abrir mais um restaurante popular, recuperar a Lagoa e criar um parque ecológico na Pampulha, iniciar o programa Bolsa Moradia para os desabrigados pela chuva, criar shoppings populares, construir novas escolas de educação infantil, implantar um serviço de urgência médica como o SAMU. Pimentel fez tudo isso em apenas um ano e meio. Um ano e meio. Se Pimentel fez tudo isso em tão pouco tempo, imagino que pode fazer em quatro anos. Pimentel Prefeito. Bom de serviço. Se é bom de serviço.